Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Pessoal, temos hoje aqui um unboxing de um speaker da Blitzwolf comprado na loja Banggood. É o speaker mais desejado por todos atualmente, é o modelo BW-AS2 de 40 watts e bateria de 5200 mAh. A compra foi feita direto do armazém China, recebi aqui com pouco menos de 15 dias corrido sem ser tributado. A embalagem só isso que veio, bem protegida. E ela veio de brinde com esse relógio aqui, eu já vou explicar pra vocês o que esse relógio faz. Vamos tirar ele aqui da caixa, da proteção. Tá aí ó, BW-AS2 Blitzwolf. Show de bola hein? Muito legal. Tava doido pra pegar, a caixa é bem pesada. Bem pesada mesmo. Esse relógio aqui galera, veio de brinde, ele é um relógio com alarme, com despertador e ele mede também a temperatura do ambiente que você tá e o percentual de umidade relativa do ar. Então bacana isso aqui também, é um objeto de decoração, até pra você botar na sua mesinha, na sua escrivaninha. Deixa eu abrir ele aqui. A loja tava mandando isso de brinde, uma campanha promocional aí. Não sei se ainda tá valendo. Se tiver, quando você adicionar o produto no carrinho, ele já vai seguir junto pro carrinho com o valor zerado, tá? Aqui na caixinha mais nada. Aqui o manual de instruções. Todo em inglês. Beleza, facilita um pouco pra gente. Aqui tá o bichinho. E aqui o que que é gente? Aqui acho que é o alarme dele, eu não sei. É um controle remoto, eu não sei como é que usa isso não, mas vamos descobrir depois, né? Vamos botar ele de lado aqui que a intenção do unboxing não foi ele, mas depois a gente já desenrola isso. E vamos abrir aqui esse speaker da Blitzwolf. A caixa dele é bonita, como eu já falei pra vocês, é uma caixa legal. Não é, olha, é um speaker maior do que eu imaginava, hein? Maior do que eu tava esperando. E como eu falei pra vocês, ele é bem pesado. Deve ter um som muito bom. Aí, ó. Bonito. Vou botar perto pra vocês aqui. Deixa eu dar um zoom. Dar um zoom não, dar o foco, né? Desculpa. Aqui eles tem uns ledzinhos aqui em cima. Botão mais e menos, play e pause, atender chamadas, molde e botão power. A lateral dele aqui de aço escovado, acabamento. Aqui ele é todo de tela. Aqui embaixo ele tem essa basezinha aqui, antiderrapante. Aqui atrás também, do outro lado, aço escovado. E aqui atrás são as conexões dele, tá? Aqui o botãozinho de reset, uma entrada pra cartão micro SD, entrada auxiliar pra 3,5, carregamento dele micro USB e o carregador ali pra você encaixar a fonte. Que é o que eu acho que vem mais aqui, ó. Vamos ver aqui. Manual dele. Todo em inglês. Bom também. E aqui é... não sei. O que que é isso? Na caixinha, acho que a gente deve ter um cabinho aqui, exatamente. Dois cabinhos. Um cabinho P2-P2 pra você ligar o seu dispositivo nele direto. E um cabinho de carregamento, como eu falei pra vocês, micro USB. Vamos ligar ele aqui e ver se ele tem alguma bateria. Pô, o bicho é pesado, hein? Bateria de 5200, tá? Esses ledzinhos aqui devem ser justamente pra indicar a bateria. Ó. Já tá com o bluetooth ativado. Deixa eu pegar o meu Xiaomi Mi 8. Pra eu poder tentar localizar ele aqui e parear. Ativar o bluetooth dele aqui. E vamos atualizar a lista. BWAS2. Vamos parear ele. Ó. Tá aqui, galera. BWAS2. Vamos clicar em parear. E aqui, de novo, parear com ele. Já conectou. A caixinha já reconheceu. Esse símbolozinho SBC é um som de alta fidelidade. De alta qualidade. Vamos pegar aqui no YouTube. Oi. É, não. Eu lembrei disso agora há pouco. Vou avisar. Vamos botar aqui uma música sem direitos autorais. Consegue mear? Consegue mear? Bom. Aqui ele dá uma propaganda. Vamos passar. Essa música é mais do que manjada já, mas é a única que tem, né? E vamos aumentar aqui. Aqui diminui. Ah, se você mantém pressionado, ele troca de faixa. Tá vendo? Tá. Se você aumenta é só. O grave é muito bom, hein, gente? O grave é muito bom. Deixa eu baixar um pouco aqui o volume. Olha, é uma caixa bonita. Potente, hein, gente? Como eu falei, pesado. A bateria deve durar uma eternidade. Deve durar muito. Aqui você dá o play e pause. Ó, pausou. Aqui voltou. E aqui, se você tiver conectado pra fazer, realizar chamadas também, deve ter algum canto aqui. Um microfone embutido. Escondido aqui pra poder captar o áudio. É, eu não sei. Deve estar aqui por baixo da tela. Essa tela dele aqui é toda de aço, tá, gente? Ó. Não é plástico. Acabamento muito bom. É uma caixinha, um speaker muito bonito, tá? Muito show mesmo. Galera, curti bastante. Vou deixar mais um somzinho rolando pra vocês aqui. É um som bem uniforme, tá, gente? Espalha bem. É um somzinho rolando pra vocês aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Foi isso então, galera. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu.